Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda de paz Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do pai O pai do pai E Think Davis O pai Aos olhos do pai Obrigado.